Música Hoje vamos conhecer a história do ex-atleta de futebol brasileiro Romário Faria. O baixinho relembra seus momentos olímpicos. Música O que eu posso dizer, lembranças dos jogos, foi em C1, eu tive em C1 em 88. E as lembranças, pelo menos dos gols que eu fiz, né. E assim, na Vila Olímpica, aquela coisa de estar junto com todos os atletas, não só brasileiro, como do mundo todo. Aqueles atletas que participaram daquelas Olimpíadas. Essa memória eu tenho bem viva na minha cabeça. O que eu me lembro muito daquela Olimpíada é mais o horário do almoço, horário do jantar, que era o momento que ali todo mundo se juntava. Então, na época, por exemplo, eu lembro que o cenista, aquela Gabriela Sabatina, da Argentina, o Boris Becker, da Alemanha, tinha o pessoal do vôlei, o Bernardo, o Renan, enfim, o Maurício, o William, o Bernardo, o Bernardinho do vôlei, e tinha o pessoal do basquete, o Oscar Smith e outros. Enfim, eram os momentos que eu tenho uma memória bem clara dessas Olimpíadas. Foram grandes jogos que nós fizemos e que, por mais que a nossa adversária na final, que era na época Rússia, tinha uma seleção bem razoável, tecnicamente, a gente tinha bastante condição de ser campeão. O Vicente saiu na frente na decisão e eles viraram o jogo em dois lances que nós erramos e eles aproveitaram. E a gente teve a oportunidade, mais uma vez, de ter trazido, de trazer a nossa primeira medalha. E, assim como foi nas Olimpíadas anteriores, a gente perdeu também na final. É um título que o Brasil realmente precisa e eu, particularmente, acredito que ano que vem vai ser a nossa vez.